O Cordeiro Tão frágil é enviado para nós Veio então revelar o mistério do Senhor Em Belém já nasceu Cristo o Senhor Vamos nós adorar Pois se fez um de nós Mandado por Deus pro mundo ver Vamos nós adorar Pois se fez um de nós Mandado por Deus pro mundo ver Pro mundo ver Deus seu Filho nos entregou Demonstrando seu amor O Emmanuel lá do céu Vamos nós adorar Vamos nós adorar Pois se fez um de nós Mandado por Deus pro mundo ver Pro mundo ver Se hoje vemos o bebê Vemos sua grande glória Se o Filho vemos nós Vemos o Pai soberano Se hoje vemos o bebê Vemos sua grande glória Se o Filho vemos o Pai soberano Se o Filho vemos o Pai soberano Se o Filho vemos o Pai soberano Vemos o Pai soberano Vamos nós adorar Pois se fez um de nós Mandado por Deus pro mundo ver Vamos nós adorar Pois se fez um de nós Mandado por Deus pro mundo ver Pro mundo ver Deus enviou Emmanuel Pro mundo ver Logo ver